Olá, divinos e de veras! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? O nosso vídeo de hoje é uma receita caseira, é uma receita caseira, tá? É, aonde eu vou estar usando três produtinhos, inclusive, né, entre eles, a pomada de Dexpanthenol. Dexpanthenol nada mais é que o Bepantol em pomada, Bepantriz em pomada, Dexpanthenol, eu comprei Dexpanthenol mesmo, a fórmula mesmo em pomada. E, ó, citei em um vídeo que em algumas receitas eu preferia usar mais o Dexpanthenol ou a Bepantriz pomada, ou o Bepantol pomada, a qual vocês estiverem aí. Eu prefiro usar algumas receitas mais em pomada do que em líquido, principalmente, ou acho que mais por esse motivo mesmo. Quando a máscara de tratamento que eu vou usar, junto com a misturinha, é uma máscara muito molenga, tipo as máscaras da Canetron, por exemplo, né, elas são umas máscaras que elas são muito molengas. E eu gosto bastante das máscaras da Canetron pra fazer as misturinhas caseiras. Então, no caso, se eu tiver que usar o Dexpanthenol numa máscara dessa, por exemplo, eu prefiro usar a pomada, porque assim a mistura não fica muito aguada, porque o creme já é bem molinho, aí você vai e joga o Depantenol ou a Bepantriz em líquido lá dentro, aí fica mais molengo ainda. Então, em algumas receitas, eu prefiro usar o Dexpanthenol ou Bepantol ou Bepantriz, como vocês estiverem aí, repito, em pomada. E essa foi uma das receitas. Então, eu usei um creme de tratamento, o que você tiver aí, eu usei, ah, não vou até pegar, eu usei a Novex Óleo de Coco, tá, vou até pegar, porque ela tá aqui em cima, licença. É, usei essa daqui, ó, é a Novex Óleo de Coco, essa última que saiu aí, né, essa daqui não é a liberada ainda, tá, gente, que já faz um tempinho, eu não tô enxergando, mas eu enxerguei o petrolato aqui, enxerguei. Eu não enxerguei, eu não enxergo, mas eu enxerguei bem, assim, o petrolato aqui, mas parece, eu vi alguém falando em algum vídeo que eu assisti aí, que já tem a versão liberada dessa máscara aqui, tá, muito bom, vou procurar. Usei a Neopantol, tá, que era a mais barata que tinha naquela farmácia no dia, eu sempre usei, quando eu precisei, a Bepantris, que era uma das mais baratas, tipo, R$7,00, R$5,00, já cheguei a comprar Bepantris de R$4,99, pomada. Só que a Bepantris, acho que o povo descobriu, e o povo tá comprando muito a Bepantris, que, pelo menos na farmácia que eu fui, foi na Bifarma, foi na Bifarma, tava R$17,00 a pomada da Bepantris, o preço da Bepantris Derma, vamos dizer assim, em outros tempos, e a Bepantris Derma tava R$20,00, lá vai bolinha, então, assim, eles tão nivelando quase no mesmo nível de uma Bepantol original, vamos dizer assim, entre aspas, né. Aí eu vi essa daqui, é a Neopantol, tá até sujinho aqui, ó, é a Neopantol, ó, tá, é essa daqui, ela é dexpantenol, e aqui contém que nada mais é que a vitamina B5, tá, usei, e usei o, ai, agora não tá, esqueci de pegar, gente, mas vocês vão ver aí no passo a passo. O açúcar mascavo, então, é uma receita feita de um creme da sua preferência, eu usei o Novex óleo de coco, pomada dexpantenol, Bepantris, Bepantol, que você tiver aí, Neopantol, e duas colheres de açúcar mascavo. Divina, por que o açúcar mascavo? Eu, quando eu preciso fazer uma receita em que vá açúcar, eu prefiro o açúcar mascavo, mascavo, por quê? Porque o açúcar mascavo, ele não é, é, como é que se fala, ele não é refinado, como o açúcar normal que a gente usa na cozinha, tá, então, ele sendo, ele não sendo refinado, ele, ele mantém mais as vitaminas, as proteínas, enfim, ele é um açúcar mais rico nas vitaminas, nas proteínas, nos negocinhos do bem lá que ele tem. Já o açúcar de casa, como ele é um açúcar refinado, ele perde um pouco as propriedades dele, né, mas dá pra fazer com açúcar normal também, tá, é que o preço do açúcar mascavo vem um saco desse tamanho, que eu comprei já tem século, eu tenho até que ficar de olho na validade pra não passar a validade, porque ele é enorme, então ele dura muito, eu paguei 12 reais num saco, ele é enorme, ele dá uns dois, dá uns dois do açúcar normal, então, assim, rende bastante, você não vai usar o açúcar mascavo somente para fazer receita caseira, você vai usar pra fazer, pra adoçar um café, pra eu, é, já adocei meu café da manhã, já joguei por cima de, 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 de abacate, de mamão, enfim, já tomei com fruto, comi com fruta, então, assim, você vai usar pra, pra várias outras coisas, tá bom? Então, vamos parar de falar, eu vou deixar pra vocês agora, assistam aí, o videozinho com a preparação da mistura e depois com o passo a passo da aplicação e depois eu volto, tá, pra estar falando pra vocês de cada ingrediente que eu usei aqui, beleza? Então, confira aí o passo a passo de preparação da mistura e aplicação também. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Bom, viram aí? Facinho de fazer, tá? Podem fazer com açúcar normal, digo e repito, tá? Se a sua máscara for, é... Olha, uma, uma consistência consistente, digamos assim, você pode estar usando o Bepantol normal, de líquido, não tem problema nenhum, mas eu ainda prefiro, eu acho que esse, a pomada hidrata mais. Você quer uma dica? Pelo menos no meu cabelo, eu tô branca, né? É... Eu não sou normal, o pessoal, quando eu falo que eu sou morena, o povo não acredita, gente, eu sou morena, morena mesmo, morena não, que... Você é muito morena? Não sou, gente, quando vocês me virem na roupa aí, vocês vão ver que eu sou bem morena, é que as luzes deixam a gente meio branca, enfim. Voltando ao... Olha eu fugindo do assunto, voltando ao assunto. Eu acho que com a pomada o cabelo fica mais hidratado, vocês acreditam? Pelo menos eu que eu percebo com o meu cabelo. Desde lá de trás, quando eu fazia receitinha, porque o canal era quase totalmente de receita caseira, que eu já usava a Vipantris. Eu uso a Vipantris até pra proteger as pontas, eu misturo com um pouquinho de amasterol, e já fiz também pra proteger as pontas na hora do ENE, pra fazer pré-poo, tá? Quer dizer, proteger antes do shampoo. Então, assim, dá pra fazer de várias formas. Pura, tá, gente? Pode misturar com creme, pode usar pura também. Às vezes eu uso ela pura nas pontas, entendeu? E dá um super resultado, ó. Esse é um dos segredinhos que as minhas pontas nunca ficam duplas ou ressecadas, porque eu uso bastante isso aqui. E vamos lá, gente, ó. Anotei algumas coisinhas aqui. A Vipantris, ela tem alta concentração de dexpantenol, que nada mais é que a vitamina B5, né? Ela hidrata muito os cabelos, ela tem um poder hidratante muito bom, tanto pra pele como pra cabelo, tá, gente? Ela diminui o ressecamento dos cabelos, das pontas do cabelo, ela ajuda a fortalecer o cabelo e, principalmente, dar brilho aos fios, tá? O açúcar mascavo. Ele é rico em vitamina B1, B2 e C, tá? É ótimo para cabelos ressecados, com as pontas feias, sem vida, e para cabelos que estão aí meio opacos, meio sem brilho, tá? Além dele dar muito brilho, ele dá, né, hidrata, deixa o cabelo muito bonito, muito legal. A hidratação de açúcar é vida, gente, tá? A máscara que eu usei é a máscara da Novex, né? Ela é uma máscara, assim, meio que nutritiva. Ela, apesar dela ter parafina líquida, o óleo de coco dela é 100% vegetal, que não resolveu muita coisa. Se o óleo de coco tá aqui é vegetal, mas a máscara tem parafina, então não resolveu bosta nenhuma, né? Agora, a versão liberada, sim. A versão liberada, sim, né? Vou caçar, assim que eu encontrar, eu vou comprar lá, tá? E é isso aí, meus amores. Bom, o resultado da minha mistura foi esse, eu deixei, apliquei como vocês viram aí no videozinho, tá? Eu deixei dos meus cabelos 30 minutos, ó, a mania de colocar a franja de lado, a franja cresce logo, eu não aguento mais você. Eu gosto de usar o cabelo assim, gente, olha, não olha os cabelos brancos, não, não olha, não olha. Eu gosto de usar o cabelo assim de lado, eu sou, não, ó. Mas a franja, essa parte daqui da franja, ó, desse lado, fica para cima, ficou parecendo uma calopsita. Calopsita de cabelo preto é meio difícil. Ai, gente, tá doendo aqui, ó, eu bati a prancha aqui, eu fui ajeitar a franja esse dia e bati a prancha aqui, é que a... mas dá para ver, ó, tá machucada aqui, a base cobriu, mas ai, tá doendo, tá caramba. Mas enfim, ó, deu muito, como vocês podem ver, muito brilho no meu cabelito, ó. As pontas, principalmente, quando vocês forem fazer essa aplicação, vocês concentrem bastante da mistura nas pontas, porque isso trata as pontas, que é uma beleza. O cabelo tá mega hidratado, soltinho, ó, ó, gente, olha que show de bola, gente, muito hidratadinho, soltinho, tá? Praticamente sem frizz, ó, a não ser esse fio da minha franja que tá para cima aqui, a calopsita, a calopsita morena, né? Mas o cabelo tá muito, muito, muito legal, gente. Eu adoro essa mistura, tá? Para quem me pediu aí para fazer uma receita usando a Bepantol Pomada, tá aí a receita, tá? Então, acho que o título do vídeo vai ser como eu uso a Bepantol Pomada na minha hidratação, eu acho que é o título que mais cabe a isso, porque eu acho que duas ou foi três seguidoras que me perguntaram como que eu uso. Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte? Eu vou falar em vídeo, tá bom? Então, tá aqui o vídeo, tá? Como eu uso a Bepantol Pomada, prefiro para algumas máscaras que são muito molenga. E lá no fundo, no fundo, eu gosto mais da hidratação com a pomada do que com o líquido. O meu cabelo fica muito melhor. Belé? Se ficou alguma dúvida que eu não falei no vídeo, vocês podem deixar aqui embaixo no box de informações, tá? É isso aí, meus amores. Se gostaram do vídeo, querem mais receitinhas caseiras? Divina tá pensando em voltar com essas receitinhas caseiras de vez em quando, sim, tá? E, filha, desculpa, perdão. Responde aqui embaixo nos comentários se você quer que eu traga mais receitas caseiras para o canal, tá? Deixa aqui embaixo no box de informações, deixa aqui embaixo nos comentários, pelo menos assim. Deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? Que aí eu vou estar fazendo o possível para estar trazendo um pouco mais de receitas caseiras para vocês, tanto para a pele como para o cabelo, tá? E é isso aí. Se gostou do vídeo, já sabe, clique em gostei, dá um joinha, dá um like, fortalece aqui o nosso canalzinho, nosso humilde canalzinho, tá bom? Compartilha, compartilha o nosso vídeo nas suas redes sociais. E se você não é ainda inscrito no nosso canal, faça o favor, se inscreve aqui no nosso canal. Isso ajuda muito, 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 tá? Para a pessoa que diz que ia embora porque eu fui grossa com ela, essa sou eu. Eu sou uma pessoa de verdade, eu não sou diferente de nada de você que tá aí do outro lado. Eu sou uma consumidora de produtos que tem um canal no YouTube que fala para vocês aqui, mas eu não tenho nada de diferente de você que tá aí me assistindo. Eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou esposa de casa, eu sou tudo igualzinho vocês que estão aí, entendeu? E eu tenho os meus momentos sim, eu não me sinto obrigada a nada. Então, se falar alguma coisa que eu não gostar, eu vou responder à altura. Como diz a Tati Martins lá da WebTV Brasileira, eu vou chegar, eu vou chegar com os dois pés porque eu não sou obrigada. Essa sou eu e eu sou de verdade. Eu não faço um personagem aqui que tem que ficar falando bonitinho com os seguidores porque eu sou pública, eu tenho que falar bonitinho. Não, eu falo bonitinho com quem merece. Quem não merece vai levar a patada e vai levar a patada com os dois pés, sim, senhora. Porque eu sou de verdade, eu sou ser humano. Eu não sou de mentira, eu não sou um personagem. A Divina Beleza é uma pessoa. É a Cátia Soares e a Cátia Soares não é um personagem. Ela é uma pessoa e não é diferente de você que tá aí na sua casa. Beleza? Fiquem com Deus! Um beijo, um abraço, fui! Meus amores, beijo e até o próximo vídeo.